Quando depois passar, mandava ele decantar ele atrás, foi, foi, você abraçava o herói, o Senhor falava assim, diga a ela, foi, para proteger o meu servo, era como ela me abraçava e te protegia, sabe, o próprio Deus te protegendo, porque eu via, sabe, pastor, o herói contra a tua vida, vai, vai, eu falava assim, mas porque tu está mandando a mãe, o Senhor falava, porque era a cobertura maior, e o Senhor sabe, colocava o irmão debaixo da estrada, Porque aquele que habita A sombra do Onipotente Descansará E o Senhor mandava o Senhor descansar Porque o Senhor falava assim Diga o meu Senhor que eu vou trazer pessoas Para me dizer verdade Esses crentes Só eles eram cortes Sabe, pessoas orando o contrário Contra a tua vida E eu vou dizer sem medo De errar, porque eu sei o Deus que está me usando Pessoas orando Para tu caber Mas já fôdeu o nome de Deus Eu vi uma mulher muito curiosa Para a tua vida E ela colocada o teu nome De baixo do joelho Nosso Senhor mandava dizer que a porta Não vai te errar Porque o Senhor te chamou Para aquele negócio profundo Eu creio E só vai se chamar o irmão Para subir outra vez Que ela está rindo Mas Jesus de novo Sem bom palavra Eu tinha para ele Sete cartizagens E aí Tem um varão que está passando Vai para palestra com a Chico Só que ninguém pode entrar É tu e este varão Que vai entrar neste De metrômino Neste mistério Filho Na mão Olha Ela vai te convidar O torcedor falava assim Grande a pele Grande a luta do meu céu Mas grande a vitória Você não falava assim Vai sobrar o nome dele Manda ele se preparar Para levar em Santa Catarina Sabe eu via o Senhor Levando os mãos em Santa Catarina E lá Deus usando o neguinho Neguinho é Chegou o neguinho É o neguinho sabe Da vida Chegou E o Senhor te usando Como grande o homem Sentado em cima E achando que é alguma coisa Mas o Senhor vai te usar E vai abater esse homem Porque grande é o Senhor E o Senhor te chamou Para esse negócio E digo mais Ai Betinho Se tu não fizer o que o Senhor Te manda Eu te amo para mim Mas o meu Senhor Abra a sepultura André para a verdade Terminado ao rei Sabe Te leva André para a verdade Sem decontar É de ação Assim também Ele levou Lázaro Pai já Muitos questionaram Mas foi o próprio Deus Que levou Lázaro Eu quero dizer Meu pastor Te amo Te respeito Mas eu não sou nada Simplesmente faço Na mão do governo E o Senhor fala assim Diga ele Eu vou movimentar um alto Uma conta a favor dele Eu vi alguém recebendo Uma grande vitória Chegando aqui Colocando as suas mãos Aquele que Entre os dez detros Um Vai vir aqui Para te abençoar E o Senhor Vai te dar vitória Porque tu tem um projeto No teu coração Eu já falo um negócio Com Deus Ninguém sabe É o irmão em cima Do monte Jová E Jová Diga ele Eu escutei O meu anjo Escrever Eu quero Enquanto Não Vem não Ah Sim Ah 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 E vou Dar vitória No meu céu Mativa ele Pra ficar Porque Satanás Tá bom Perdoando esse negócio Que a senhora Agradeça Para o meu carinho Quem pode Agora Jesus Obrigado.